A data sim, só que não era a data correta, a data adequada, apropriada, para quem fosse lá comprar, porque estava vencido desde o mês de janeiro. Imagina só, aí seis toneladas de ração, suplemento alimentar para gado, suíno, aves, havia uma quantidade também de vacinas para animais, tudo isso vencido, isso pode não surtir o efeito desejado para esses animais, ou até um efeito nocivo, né, colocar a vida desses animais em perigo. E a lei também, não se pode expor ali a venda, oferecer para o consumidor algo que esteja vencido. A gente vai conversar agora com o Gustavo Cruvinel, que é o presidente do Procon Goiânia, perdão. A gente conversa agora, Gustavo, boa noite. Foi uma abordagem ali, uma fiscalização rotineira, houve uma denúncia, como é que vocês acabaram descobrindo todo esse material, que é uma quantia muito grande? Uma quantia muito grande, foi a maior quantia, na verdade, do Procon Goiânia. E é uma fiscalização de rotina, graças à determinação do prefeito Rogério Cruz. Nós sempre, além de fazer essas fiscalizações, a gente também faz sempre orientações. E lá, infelizmente, nós achamos aí essa grande quantidade, seis toneladas aí de rações e suplementos para animais. Como é que estava tudo isso? Estava guardadinho no fundo da loja, em estoque ou estava ali aos olhos do consumidor? Sim, estava exposto, né, aos olhos nus ali do consumidor. E a gente sempre pede, realmente, que o consumidor tenha, fique atento aí à data de validade dos produtos que está adquirindo. Isso, assim como você falou, isso pode ser nocivo aos animais, porque as pessoas acham, não, é ração para animal, não tem problema. Tem sim. E é um direito do consumidor comprar com a validade correta os produtos aí na casa da agropecuária que nós fizemos. Qual foi a justificativa? Bom, a justificativa é que, graças à pandemia, eles diminuíram a quantidade de funcionários da empresa. Isso acabou acarretando aí uma não fiscalização interna da própria empresa de observar aí a data de validade dos produtos. E vale ressaltar que essa empresa, ela foi multada, né, com a multa que pode chegar até 10 milhões de reais. Então, custa caro não obedecer aí o código de defesa do consumidor. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho de toda a equipe e serve de alerta para os outros comerciantes. O Fred, seja em qual área, qual segmento for, o ano passado foi uma apreensão aí de 4 toneladas de tintas vencidas. Então, vamos lá, vamos olhar o estoque, ver se está tudo certinho, tenta fazer uma troca, devolver, mas o importante é fazer as coisas certas para evitar esse prejuízo.